Na manhã deste domingo, o líder rural e suplente de vereador Moreirão do Povão esteve acompanhando o vereador Robert Valqueiroz e o prefeito de Teresina nas demandas da região sudeste e leste da capital do Piauí. O modelo nosso de descentralizar nossas ações e ver os problemas nas comunidades. É esse trabalho e o compromisso com Teresina, o qual o nosso gestor prefeito do professor tem e a gente só o parabeniza. Na ocasião, os moradores dessas regiões tiveram a oportunidade de mostrarem as necessidades de cada comunidade para o vereador e para o prefeito. Após ouvir atentamente os moradores e ver de perto a situação de cada comunidade, o vereador Robert Valqueiroz aproveitou a presença do prefeito de Teresina para reiterar o compromisso com as necessidades urgentes das obras estruturantes da região, tais como calçamento na principal via que liga a região do Munchorebe, a região da Grande Gurubi até a UPA. Doutor Pessoa, também na ocasião, após ouvir o pedido, já sinalizou que irá fazer essa obra agilizando o mais rápido possível o processo de licitação. Logo após, o vereador Robert Valqueiroz convidou o prefeito para ver de perto a situação da comunidade da região do Satu, zona leste da capital, onde viram de perto a situação de algumas ruas que interligam uma galeria para ter acesso de mobilidade na região. Logo após, visitaram a sede de uma escola de samba, que também receberá apoio da Prefeitura de Teresina na realização de trabalhos sociais e mais inclusão social para as comunidades rurais. Começamos atendendo a demanda da nossa amiga presidente lá do Munchorebe, com a qual você participou conosco, com a presença do prefeito, muitas reivindicações a quais foram atendidas pelo prefeito Teresina. Vamos conhecer uma grande demanda no Saturno, ali perto do satélite do hospital. O prefeito achou justas as reivindicações e vai, com certeza, já mandou tomar as providências. E agora encerrando aqui, sendo prestigiado aqui por vários amigos hoje que estão no intuito de revitalizar o Carnaval de Teresina, no qual eu quero participar com a emenda parlamentar e quero participar também junto com o prefeito naquilo que for possível para nós revitalizarmos o nosso Carnaval e poder, no ano de 2024, estar pronto para colocar as escolas na rua. Isso é importante e, com certeza, vai ser abraçado pelo nosso povo de Teresina. É isso aí. É a TV Capital Rural, junto com a TV Capital Piauí, plantando e colhendo qualidade. Guarde a marca. Legenda Adriana Zanotto